Vândalos queimaram mais uma vez o lixo que estava dentro de um contêiner que fica ao lado da Ponte Nova, que dá acesso aos Três Corações, na Rua Beira Rio, no centro de Caxias. A fumaça interfere até mesmo no trânsito de veículos, dificultando a visibilidade. Esta não é a primeira vez que isto acontece. A nossa reportagem já registrou em pelo menos duas outras situações, uma durante o dia, em uma outra situação, durante a noite. Algo que chama a atenção é que ao lado do contêiner, muito lixo é jogado no chão, em vez de ser colocado dentro do contêiner. Tudo isso é feito pela própria população, que faz uso do local para depositar um lixo doméstico.